É nóis, finaliza, muda! É nóis, muda mais dentro! A gente não conta mentira, mas peixe pequeno tem que aumentar Cerveja tem que ser gelada e se vir é quente nós manda abortar Se a sogra é muito crequeira, é uma tranqueira, nós volta pra andar Se o cantor é desafinado, cantar tudo errado, nós manda parar É nóis, vem! É nóis, 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 é nóis A gente só paga na hora e a gente só chora por uma paixão A gente tem sempre dinheiro, mas de vez em quando o fiado é bom Se a moça quer beijar na boca, se a moça tá louca, nós bota pressão Nós beija e agarra a menina, nós parte pra cima, nós é garanhão É nóis, 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 é nóis Se a vida tá estressada, tá amargurada, nós vamos pescar Nós bota o pé na estrada, enfrenta a parada, bota pra quebrar É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis Feliz dia das crianças pra todo mundo Fique com Deus e vamos com Deus e vamos em paz, tchau todo mundo, fique com Deus, gente Tchau, tchau tchau